Olá, meus amores e minhas amorinhas, tudo bom, meus amores? Iniciando mais um vlog aqui no canal, mas antes de continuar assistindo o vídeo, já deixa aquele like, se inscreve aqui embaixo no canal, rumo aos 400 mil inscritos, tá quase chegando, gente, então se inscreve aí. Tô aqui, gente, toda louca de cabelo preso. Que foi, Nick? Deixa eu falar pra vocês, estou saindo, minha mãe veio aqui me buscar, mas ela ainda não está aqui, por isso que eu estou sem cinto. E eu estou indo lá na caixa postal, porque eu acho que chegou coisinha pra mim na caixa postal. Então, eu estava explicando, só que vocês perceberam que estavam lá tiros de cachorro no fundo, aí eu nem terminei de explicar. Vou lá na caixa postal, porque eu acho que chegou um recebido pra Alice, muito bonitinho, que eu vou mostrar pra vocês depois. Depois eu vou me encontrar com o Victor lá no Shopping do Curuvi, porque a gente precisa ir no banco. Aí depois eu vou ir na Boticário, porque dia das mães está chegando, né, vou comprar o presentinho da minha mãe. Aí ela falou que ela não quer presente, ela quer o... Aquele vale, aquele vale presente, que você compra o valor X e a pessoa gasta no que ela quiser. Agora eu vim aqui no correio pegar encomendas. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui de carta. Não, não tem nada. Vim aqui retirar as encomendas. Vamos ver se é mais de uma, minha mãe está aqui. E é isso. Cheguei aqui na loja, minha mãe já está abrindo e a gente chegou vários pacotinhos aqui. Aquele daqui é a almofada de banho lá da Cuca Criativa, vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês comprarem também, tem várias coisinhas legais. E vamos ver como que é essa almofadinha de banho. Quase que minha mãe rasgou a almofada da Alice. Almofadinha de banho, gente, olha que delícia pra Alice tomar banho. Então, gente, sobre esse macacão, depois eu vou gravar o vídeo pra vocês de recebidos, porque eu não lembro a marca que me enviou, mas esse aqui que me enviou foi a Cuca Criativa. Tem várias coisinhas no site deles, eu vou deixar na descrição pra vocês conferirem. E é isso, esses foram os recebidinhos de hoje, fora aqueles que estão no carro, que eu vou mostrar pra vocês mais tarde. Agora estou no ônibus indo encontrar o Victor. Mas não estou pro Victor. Olha o fedorente que eu encontrei. Todo estiloso com a blusa do Homem de Ferro. Agora nós vamos no banco, porque a pessoa não sabe fazer uma transferência no banco. Nem era hoje, não, cabeção. Então a gente vai... Gente, viemos comer. Estamos um pouquinho mais felizes, por quê? Estávamos na fila do McDonald's e nós achamos 20 reais no chão. Gente, achamos 20 reais. Deu pra pagar o nosso lanche, eu fiquei mega feliz de ter achado o dinheiro. Eu sou uma pessoa muito azarada, eu nunca acho dinheiro na vida. Aí quando eu acho, eu fico toda feliz. Aí, graças a Deus, nosso lanche já está pago de alguém que perdeu. Eu sinto muito pela pessoa que perdeu, mas eu achei. Ih! Batata, vamos comer. Meus amores, aqui no meio do shopping mesmo, mas é porque eu queria falar pra vocês antes que eu esqueça. Eu queria muito indicar pra vocês o canal da Joyce. Ela tem um canal aqui no YouTube que chama Realidade Entre Paredes. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque o conteúdo dela é muito parecido com o meu. Ela é casada e ela é mãe também, então no canal dela ela relata toda essa rotina dela de casada, de mãe. Ó, aqui ela postou vídeo de rotina de casada, primeiro corte do cabelo do filhinho dela. Então assim, tem vídeo de faxina. Tem muito vídeo legal. Vídeo de faxina completa no banheiro. Eu tenho certeza que vocês vão amar o canal dela. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, ó. Realidade Entre Paredes é muito legal. Eu recomendo muito a vocês. Se vocês quiserem acessar, se inscrever no canal dela, eu vou deixar aqui embaixo. Porque tem vídeo de tudo. Tem faxina, tem vlog. Tem bastante coisa legal. E é um conteúdo, tipo, que é muito parecido com o meu. Então eu tenho certeza que é um conteúdo que vocês vão gostar. Se vocês quiserem se inscrever, vai estar aqui na descrição. E é isso. Eu recomendo bastante pra vocês. Sempre que eu venho no Mac, eu peço Big Mac, gente. Eu queria muito ensinar um truque pra vocês que é muito gostoso. Você vem, retira o pão do seu lanche. Aí você vem, você pega as batatas fritas. E você põe dentro do pão. Gente, eu tô com vergonha aqui, gente, me olhando gravar. Você pega o pão, você pega as batatas e põe tudo dentro. Gente, esse truque aqui eu aprendi com o Luba TV. Tá vendo? Aí você põe as batatas. Para de gastar as batatas. Não vou gastar, oxi. E aí você vem, fecha e come. Gente, fica muito bom. Dá um sabor muito diferente, juro pra vocês. Ai, gente, eu amo esse molho do Mac. Gente, estava aqui no shopping. Aí a Andresa me encontrou uma inscrita. Uma inscrita aqui do canal. Porque ela já tinha encontrado o Vitor Anto, né, no ônibus. Sim. E a gente se encontrou aqui, ó. Ai, que bom. Gente, tem uma coisa que eu tô me segurando pra comprar esse tênis da Melissa, assim, ó. Eu tô vidrada nele já faz uns belos dias. Olha como ele é bonito. Tá vendo? Que feio. O Vitor acha feio os sapatinhos da Melissa. Eu confesso que alguns modelos eu também acho feio. Mas esse aqui é muito lindo, eu tô amando. A única coisa que é bom nesse sapatinho é o cheiro. É o cheiro. E esse daqui também, eu tô apaixonada nele. Esse daqui também é bonito. Senhorita. Mas eu não irei comprar, porque, né, foco. Conseguimos achar o Boticário. Então vai aqui comprar o presentinho da Mami's. E aí depois eu volto pra mostrar pra vocês. Pensa numa loja cheirosa, gente. Aqui tem um cheiro muito bom, né, amor? O amor veio aqui me acompanhar. É até melhor que o meu, hein. É até melhor que o cheiro do amor. E é isso, gente. Comprei aqui o cartãozinho presente, ó. Comprei esse cartão aqui. Presentinho da Mami's comprado. Olha que bonitinho. E aí eu vou dar pra ela hoje à noite. Que nem nem é dia das mães, né, mas a gente dá adiantado mesmo. E é isso. Bom dia, meus amores. Continuando o vlog de ontem. Hoje é o dia seguinte. Ontem eu não gravei, porque cheguei em casa e não tenho muita coisa pra gravar. Aí eu decidi continuar o vlog rapidinho hoje. Agora é nove e meia da manhã, gente. Acordei cedo, porque meu pai tá vindo me buscar. Porque minha mãe pediu pra mentosar os cachorrinhos, né. Os cachorrinhos dela. Pra quem não sabe, eu fiz coisa de mentosa. É isso que sim. Meus amores, cheguei aqui na casa dos meus pais. Tô aqui com a Paula, minha irmã. Dá oi, amiga. E olha quem tá aqui, a Mamora. Vou pegar ela pra mostrar pra vocês essa cachorra gostosa aqui. A Mamora, gente. Ela é tão bonitinha. Só que ela é como ela é filhote. Ela só quer morder. Ela não para de morder. Mas enfim, eu tomei café. Eu nem guardei pra vocês, mas eu tomei café. E agora eu tô aqui. E aí minha mãe vai dar baio nos cachorros. Pra mim fazer a tosa. Não na Amora. Nos cachorros que ela tem nos Yorks. Gente, a cachorra da minha mãe tá grávida. Gente, demos banho na Pituca. A Pituca tá grávida. E agora vamos secar. Né, Pituca? Tá com frio, neném? Gente, chegou uma caixinha aqui. Aqui no pet eu abri com vocês, mas uma caixinha. Eu vim pra cá agora. E bora ver. E olha o que chegou também. Mas esse aqui é de outra coisa que eu vou fazer outra divulgação pra vocês. Que eu nem vou mostrar agora. Mas vamos abrir essa caixinha aqui pra ver o que chegou. Ah, meus amores. Olha só que legal. Eu recebi esse tênis lá do Instagram. É que eu não tinha ali. Tava no copo, ó. O Instagram é esse daqui, ó. Nat.modas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra você também comprar. Olha só que legal. Tem de tudo. Olha só esse sapatinho aqui, ó. Que é aquele igual da Melissa. Tem muitas coisas legais. Tem óculos. Tem look. Tem peças de roupas também. Aqui também, ó. Tem várias coisas legais. Tem bolsa, gente. Olha que lindo. Amei. E eles me vieram um tênis Vans. Eu amei. Muito, muito obrigada. E se você quiser ir no Instagram deles, eu vou deixar aqui embaixo pra você fazer sua comprinha também. Porque pelo que eu vi, gente. Gente, os preços são muito baratos. Sério. De verdade. Sem querer falar, tipo, que é jabá. Porque realmente é muito barato. Então eu vou deixar aqui na descrição, ó. Nat.modas. E eu amei. Muito obrigada. Olha só que bonitinho. Eles enviaram um copinho de brinde. E que se você fazer as compras acima de 200 reais no site, você também ganha um copinho desse. E eu amei. Nossa. Muito obrigada mesmo. Gente, meu Deus do Shell. Tava aqui. Do Shell. Eu falei até errado. De tanta emoção. Tava aqui na loja. Aí do nada chega mais uma caixa, gente. Gente, é uma caixa misteriosa. E eu vou gravar pra vocês pra gente ver o que que vem aqui dentro. Mas eu vou pedir pra minha mãe me ajudar a gravar. Deixa eu tampar o número, né? Porque... Gente, olha só. Para descobrir como abrir, envie isso. Muda.tudo para um número no WhatsApp. Então eu vou ter que mandar um número no WhatsApp pra ver como que eu vou abrir. Porque olha só. Tem uma luz, ó. Veio uma luz. E tem uma senha, gente. Tô com medo. O que que vai acontecer? Então vamos mandar aqui. Vou vir no meu celular e vou mandar a mensagem para o número do WhatsApp. Para ver como faz. Ó, gente. Mandei aqui no WhatsApp o número que eles me informaram. A frase secreta, né? E isso muda tudo. E aí, pelo que eu entendi, eles vão me enviar um código para que eu consiga abrir o cofre. O cofrinho secreto. Olha só que legal. Oi, Maria. Segure a emoção e não abra o like das garrafas. Siga corretamente e curta o passo a passo dessa experiência. Isso muda tudo. Um beijo, Thalita Ferraz. Ai, gente. É da Thalita Ferraz. Então, meus amores, como eu tinha mostrado para vocês ontem, que eu não expliquei muito bem. A almofada de banho é, tipo, justamente para você colocar o bebê dentro. Em cima, né? Da almofada de banho e a almofada de banho dentro da banheira. Porque nos primeiros dias do recém-nascido, a gente tem muito medo de dar banho nos nenéns, né? Então, isso aqui é muito prático. Porque você deixa o neném deitado aqui e só vai jogando água nele e vai limpando ele. Então, é muito prático para as mamães de primeira viagem. Até para quem gosta de praticidade também, que tem medo de dar banho no bebê. E que eu tenho muito medo. Então, eu vou usar muito a almofada de banho. E conforme ele se nascer, vocês vão ver nos vlogs que eu vou usar bastante mesmo. Então, é isso. E uma última coisa que chegou aqui em casa, gente. Que chegou na loja. Na verdade, era para eu mostrar ontem para vocês. Mas eu acabei esquecendo. Que é os quadrinhos. Você viu? Meu Deus do céu, gente. Olha todos esses quadrinhos que a gente recebeu lá da Chromosoma Story. Gente, olha só a lindeza disso. Veio totalmente personalizado com o nome Alice Maria dentro do coração. Veio... Gente, tudo isso daqui eu mandei para ela. E ela fez praticamente igualzinho. Então, assim, você manda a sua ideia. E eles personalizam do jeito que você quer os quadrinhos. Olha só. Que lindo. Gente, sério. Viu? Todos bem cuidados. Com muito plástico bolha. Eu fiquei um ano... Olha só, gente. Para vocês verem a quantidade de plástico bolha. Vem bastante. Porque ela vem bastante protegido mesmo. Todos os quadros, gente. Olha só a qualidade disso, gente. Eu estou chocada, realmente. Eles vêm dentro desses saquinhos. Eu vou tirar só de um para mostrar para vocês. Porque eu estou com dó de tirar dos saquinhos, gente. Gente, olha isso. Alice Maria é o nome dela. Aí vem aqui em cima, ó. Para você colocar na parede. Cara, de verdade. Estou muito apaixonada. Estou muito apaixonada mesmo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da Chromosoma Story. Vou deixar o site. Vou deixar o Instagram também. Para vocês fazerem comprinhas de vocês. Tem quadro. Tem cada coisa linda aqui que eu tenho certeza que vocês vão amar conhecer. Vocês vão se apaixonar. Assim como eu estou apaixonada por todos os quadrinhos. Porque olha a delicadeza disso, gente. Nuvenzinhas. Nuvenzinhas que eu que pedi desse jeito. Eu que pedi para ela escrever assim. Sonho alto, menina. Sonho alto, minha pequena. E esse daqui de cílios. Porque, gente, eu amo, né? Vocês sabem. E, cara, sério. Estou muito apaixonada. Queria muito agradecer. Foi feito com tudo com muito carinho. Estou apaixonada. Meus amores. Esse aqui é o Instagram da Chromosoma Story. Tem quadrinhos. Tem, gente, tudo personalizado que você quiser. Eles fazem quadrinhos personalizados, ó. Com a data de nascimento. Com o peso que nasceu. No hospital que nasceu. Então, assim, eles fazem bem personalizado. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês conferirem. Porque, gente, sério. O preço é muito em conta para a qualidade que tem, sabe? Então, eu vou deixar aqui na descrição. Se você quiser adquirir também um quadro personalizado com a tua filha. Com o nome do teu filho, da tua filha. Você pode escrever o que você quiser. Desenhar o que você quiser. E é isso, meus amores. Espere aqui na descrição do vídeo todos os links que eu deixei aqui para vocês. Tanto no canal da Joyce. Quanto na Chromosoma Story. Da Cuca Criativa. Que enviou a almofada de banho para a gente. Então, não esquece de conferir a descrição do vídeo. Porque tem bastante conteúdo legal para vocês. Bastante coisa legal. E é isso, meus amores. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado desse vlog. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos de segunda a sábado para vocês. Pretendo manter isso até onde eu conseguir um big beijo. Ah, gente. Uma coisa, gente. Que eu não posso esquecer. Meu, eu preciso mostrar para vocês isso. Eu preciso. Porque vocês vão pirar. Olha só o que está rolando. Estou rolando no meu Instagram. Olha isso. Gente, olha esse super sorteio de um sapatinho da Puma. Um kit de bolsas da Jack Design com três bolsas. E uma calça flare. Tudo rosa. Está rolando sorteio, gente. Então, corre no meu perfil no Instagram. Mari Felipe 1 para participar desse sorteio. Estou fazendo um sorteio com uma marca parceira. Então, espero muito que vocês gostem. Vocês vão lá participar do sorteio para concorrer a esse kit maravilhoso, gente. Porque é um super sorteio. Fala sério. Olha o tanto de coisa boa que tem. E é produto bom de qualidade mesmo, gente. Então, espero vocês no meu Instagram. Um big beijo. Deixa o like, se inscreve. E beijo. Ah, gente. Uma última coisa. Vocês vão perguntar da caixa. Maria Caixa. Deu para abrir a caixa? Gente, não deu para abrir a caixa. Porque eles ainda não enviaram o código. Mas, para os próximos vídeos, eu também vou divulgar no meu Instagram. Porque eles, pelo que eu vi, eles ainda vão demorar uns dias para enviar a chave. Então, eu não posso ficar esperando para vários dias. Porque eu preciso postar vlog logo para vocês. Até porque depois eu vou começar outro vlog. E eu posso mostrar em outro vlog. Mas, é certeza absoluta que eu vou mostrar no meu Instagram. Tá bom, gente? Então, segue lá no Instagram para você ver o que veio na caixa misteriosa. Mas, de qualquer maneira, eu vou mostrar para vocês em vlog aqui no canal. Agora eu fui. Beijo.